E aí galera, bora mais um vídeo? Bom galera, hoje vai ser um teste diferente Vai ser um teste potência, primeiro teste Com a B57, 4,5 Que eu adquiri, estava sem tempo Mas agora vai começar os testes com elas Com ela Caçadinha está meio complicado ainda Que está chovendo muito Mas assim que der uma trégua As caçadinhas voltam E eu quero estrear nas caçadinhas Vou ver como é que vai ser Bom, mas hoje vai ser um teste potência Ela, ela não veio na potência máxima Aí eu pressionei a mola um pouco Mas ela não está na potência máxima ainda Mas está quase na máxima Aí a B57, 4,5 Carabina toda original E vamos lá, eu vou fazer um teste de perfuração Numa alva ali que eu vou mostrar para vocês agora Vou usar esses 6 tipos de chumbinho aqui Que vai ser o rifle Diabolo STR Esse aqui O spander Que para esse teste É só para fazer o disparo mesmo Mas ele é mais para expansão Esse aqui Não é o vetor olímpico não Esse aqui É o Tsunami Que é o chumbinho 4,5 Um pouco mais pesado Ele está dando 0,65 gramas 9,75 Tem essa pontinha aqui Vamos ver O que ele vai fazer lá no alvo Tem esse aqui O Twister Pro Que é este O dome Rifle dome Que é esse aqui Os pesos Vocês podem ir conferindo aí Todos os pesos Dez aí E o mais específico para esse teste Que é esse aqui Que é o Golden Road Long Range Que é esse aqui Que tem essa pontinha de aço E para perfuração em chapa de aço Esse tem sim É material duro Esse aqui é o mais específico E o último disparo vai ser aquilo Então vai ser 6 disparos Um disparo com cada Distância do alvo 10 metros Lembrando no YouTube Aqui é um local seguro Não tem perigo de acertar ninguém Nem animais Nem nada Beleza? E o alvo é esse aqui É uma porta de um carro Que eu consegui Um amigo meu Arrumou para mim E Vamos ver Eu vou fazer os 6 disparos Mais ou menos Nessa faixa aqui Eu vou deixar filmando aqui Também para vocês acompanhar Vai ser mais ou menos Nessa faixa aqui Aí Vai ser os 6 disparos E vamos ver Se vai conseguir Perfurar essa porta Que é duro Que é uma chapa Dura Vamos ver A distância de 10 metros Se consegue perfurar Beleza? Bora para os 6 disparos Bom Tá aí galera Todos os disparos Todos os 6 disparos Efetuados E Vamos ver agora O primeiro disparo Foi com Esse aqui Então o primeiro foi aqui Não perfurou Só o que está forte Não perfurou Afundou bem Mas não perfurou Segundo disparo Foi com o spander Amassou pouco Tá vendo? Foi esse aqui Mas É um chubinho de expansão Não é bom para esse teste Mas não perfurou O terceiro foi o tsunami O terceiro foi aqui Afundou bem também Mas não perfurou Depois o quarto Foi esse aqui Twister Pro Foi esse aqui Afundou também Mas não perfurou Depois O quinto Foi o dome Que foi esse aqui Não perfurou Também E por último E o que estava Que era o mais esperado Para perfurar Que é esse aqui Gold Honda Long Foi esse aqui Perfurou Esse aqui perfurou Tá vendo? Chegou a amassar Pegou daqui Chegou a amassar aqui Só que aqui não perfurou não Mas também Se perfuras Gostei do teste Abimazinha Ah Abimazinha Até confundi Ab57 4,5 Top demais Esse aqui perfurou Tá aí galera Mais um teste concluído Gostei do resultado E é isso aí Vai ter muito teste Muito engraçadinha Ab57 ainda 4,5 Beleza? Quero mandar um Um abraço Um salve aí Com meu Parceiro Amigo Chacal Chacal Argunz Tem um canal no Youtube Vocês procuram aí Que é um canal top De caça também De teste Chacal Argunz O Sniper da Abima 5,5 Um abraço também O Caçador MS-22 Canal top Também Esse parceiro que eu tô falando Tudo tem canal E o canal deles é top E o Namir do Aprendiz 5,5 É top demais também Um abração pra todos aí E quem puder E quem puder dar uma força lá Dar uma força lá Com o canal dos parceiros É top Bom, mas é isso aí galera Se gostaram do vídeo Curte e comece aqui no canal Falou Muito obrigado a todos